Em menos de três meses devem estar concluídas as obras de revitalização da antiga estação ferroviária de Verginha e do entorno dela, local que vai receber o nome de Corredor Cultural. O JC está acompanhando todas as etapas desse trabalho e mais uma delas teve início na tarde de hoje. Um a um vão sendo assentados os blocos intertravados de concreto, que compõem o piso sobre os trilhos em frente à estação ferroviária. Eles começaram a ser instalados na tarde desta terça-feira pela empresa Nova Engenharia, vencedora da licitação proposta pela Fundação Cultural de Verginha. Serão cerca de 100 mil peças em 2 mil metros quadrados em um trecho que abrange a rua Deputado Domingos de Resende e a rua Álvaro Costa. Ele tem o fato de ser ecológico porque ele fica uma porcentagem dele permeável. Então ele possibilita a passagem de água para o solo. Ele é um piso resistente, ele aguenta o tráfego de pessoas, bicicletas, até mesmo eventuais transgê automóveis aqui em cima dele. Um piso mais bonito, não reflete tanto o calor quanto o concreto. O prefeito Antônio Silva foi visitar a obra. Ele destaca a relevância da ação para a revitalização do centro e para impulsionar a área cultural da cidade. Primeiro que ela representa o resgate de um espaço histórico que está inserido na cidade de Verginha, que é a nossa estação ferroviária. Ela tem a história como sendo, assim, marcando o ciclo do desenvolvimento de Verginha, da sua liderança, da sua condição de polo numa região tão importante que é o sul de Minas. E esse espaço hoje, ele vai dar à Verginha uma questão inédita. Nós temos poucos espaços para desenvolver atividades artísticas e culturais a, vamos dizer assim, a céu aberto. E esse é um local bonito, agradável, histórico, e agora com a colocação das grades e desse novo piso, vai dar conforto, vai dar segurança aos participantes dos eventos que serão realizados aqui. E vai também, ao mesmo tempo, preservar a nossa estação ferroviária, impedindo que os vândalos tenham acesso aqui para pichações, para degradações do espaço, quebras e outros prejuízos que frequentemente nós estávamos tomando aqui. O diretor-superintendente da Fundação Cultural reforça que a instalação do piso ecológico é apenas uma das ações feitas na estação ferroviária, que passará por ampla restauração. Nós terminamos os gradis, iniciamos hoje a colocação do piso ecológico, concomitantemente estamos calafetando o teto da estação ferroviária, que deve terminar na sexta, e na segunda-feira próxima iniciamos a pintura da estação com o projeto elétrico. Isso significa que nós estamos aplicando em vaginha as mais avançadas técnicas de planejamento urbano. o Charles Landry, que fez em Glasgow em 1980 uma revolução ao transformar Glasgow em cidade criativa, ele inaugurou a intervenção nas áreas degradadas urbanas através da cultura, criando exatamente mecanismos de difusão cultural, de transformação social, de inovação tecnológica. Na crise que nós estamos, com desemprego em alta, isso aqui vai gerar oportunidade exatamente para o micro, para o pequeno, vai difundir a cultura, vai aumentar a consciência crítica das pessoas, vai fazer com que todos os segmentos sociais tenham a cultura, e vai afastar dessa região a violência, o crime, a marginalidade e a degradação. Ainda de acordo com o superintendente, a fundação pensou em cada detalhe do material utilizado. O piso preserva os trilhos do trem e possibilita ainda a infiltração da água das chuvas. Nós não violamos nenhuma característica arquitetônica, tanto do entorno, com os trilhos, quanto da estação ferroviária. Mantivemos as características originais intactas. Utilizamos apenas a criatividade. Após encerrado, o trecho vai se transformar em um grande boulevard, com opções de lazer para a comunidade. Com bancos, com arborização, com bicicletário, toda uma área de convivência comunitária. Amanhã, às 9 horas da manhã, eu terei a honra de entregar ao senhor Aluísio Ribeiro de Almeida, presidente da Associação Comercial e Industrial de Varginha, a relação completa do mobiliário urbano, do boulevard, da área de convivência comunitária, que a Associação Comercial resolveu fazer essa parceria para adotar essa área dos equipamentos essenciais a ser uma área de convivência comunitária e de lazer. O Corredor Cultural também vai contribuir com outro projeto, a revitalização do Centro Comercial da Cidade, iniciativa que já está em andamento. Com licença, 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 Obrigado.